Saiba de uma coisa, meu amado Você não está sozinho O Todo-Poderoso está com você Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Se o mar se agitar Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Ou comece pela luz do Senhor Ou comece pela luz do Senhor Brilhando ao Teu favor Querido Levante as suas mãos Se declare Oh De mim Oh Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer Posso crer E descansar em Deus Nada temerei Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer Posso crer Posso crer E descansar em Deus Levante as suas mãos E declare Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Faça subir Faça subir o teu som Adore aquele que vive e reina pra todo o sempre Aquele que pode fazer um milagre na tua vida Faça subir o teu som Nada temerei Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Eu sigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar em Deus E descansar em Deus Aleluia Procuramos sempre agir da forma correta Quando nosso nome e nossa imagem estão em jogo Mas quando ninguém está olhando Qual é a nossa atitude? De que maneira estamos agindo? É aí que entra a questão do caráter Ser coerente mesmo quando isso parece não trazer nenhuma vantagem O livro Quem é você? Quando ninguém está olhando De Bill Hybels É uma ótima leitura Para quem deseja preservar os traços de caráter ameaçados de extinção Leia Quem é você? Quando ninguém está olhando De Bill Hybels E seja muito edificado Boa leitura Venha querido! Família! Projeto de Deus! Através da comunhão com Deus Serei uma benção Levarei o que Jesus me deu Para minha casa, a vontade do Senhor governará o meu lar Cristo em minha casa viverá Através da comunhão com Deus, sem uma benção Levarei o que Jesus me deu para minha casa A vontade do Senhor governará o meu lar Cristo em minha casa viverá A minha família, meu Deus edificou A minha casa é cheia de amor Juntos em uma só fé e na mesma direção Vivendo as promessas do Senhor Nós acreditamos na família como um projeto de Deus Pai, mãe, filhos, heranças do Senhor Pai, mãe, filhos no Senhor São inseparáveis, sempre confiando no Senhor São inabaláveis, a vontade do Senhor governará o meu lar Cristo em minha casa viverá A minha família, meu Deus edificou A minha casa é cheia de amor Juntos em uma só fé e na mesma direção Juntos em uma só fé e na mesma direção Juntos em uma só fé e na mesma direção Vivendo as promessas do Senhor Vivendo as promessas do Senhor Vivendo as promessas do Senhor Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim